Das vans aí, realmente capricha. Parabéns, continue fazendo esse trabalho bem feito de vocês, tá bom? Reportagem da vistoria das vans, você Bruno. Há 20 anos que o Valdemar trabalha com a van do transporte escolar. E por isso acompanha de perto a vistoria que é feita pela Secretaria de Mobilidade Urbana, pra saber se tá tudo em ordem com o veículo. Mesmo a gente mantendo tudo organizado, assim mesmo pode chegar aqui de imediato ou alguma coisa não funcionar, isso é normal. Então a gente vai, conserta, volta, né? E eles fazem o papel deles e nós temos que manter as coisas organizadas. E hoje foi dia dele e vários outros levarem as vans até a CEMOB de Maringá. Com as aulas chegando, elas precisam estar em ordem pra que sejam liberadas para fazer o transporte dos alunos. Por isso, tudo é verificado, seja do lado de dentro ou do lado de fora da van. É olhado toda a documentação do veículo, toda a documentação desse motorista. É olhado todos os itens de segurança, aí entra pneus, a luminosidade, faróis, seta, luz de freio, luz de ré, enfim, sonoras, a questão da buzina, questão de higiene do veículo, ver se o veículo é um, né? Possui essa questão de higiene também. Se ele está em um estado de conservação adequado, se ele não possui nenhuma avaria ali. Enfim, é feito um check-up geral para garantir a segurança de quem vai estar utilizando lá na ponta. Se algo de errado for encontrado, será preciso consertar o item e refazer a vistoria, que acontece durante toda a semana. A vistoria aqui acontece a cada seis meses e se tiver tudo certo com o veículo, ele recebe esse selo aqui. Essa é a certificação e uma garantia para o motorista e também para os pais. Além do selo, a documentação do motorista também é revisada. E se tiver tudo certo, está liberado. Garantir que esse veículo passou por aqui, né? E foi inspecionado. Lógico que é uma fiscalização contínua, né? A gente tem o pessoal que continua fazendo fiscalização, abordando essas vans no dia a dia, na rua. E aí vem a parte dos pais também, que a gente sempre pede. Está aí, então, a fiscalização das vans. Está acontecendo, como eu falei, o pessoal das vans de Maringá são responsáveis, leva lá. E assim, a gente vê que a maioria das vans são mais modernas, novas também. Eu só preciso fazer um alerta para você, porque aconteceu comigo ontem. Porque a minha filha estuda e eu também fui atrás da van, que todo ano ela volta. Porque no horário que eu estou aqui apresentando televisão, tem que levar ela embora para casa. Ok. Então, deixa eu passar o que aconteceu comigo para alertar os pais. Vem comigo aqui, fazendo um favor. Ó, mudou no ensino, nesse novo ensino agora, mudou algumas regras. Que é aquela matéria que nós estudamos aqui, que tem aluno que vai ter que estudar o dia inteiro, um dia. Ou aquela opção de aumentar o horário, da carga horária do aluno. Por exemplo, no caso, eu estou falando pela minha filha até para orientar os pais. Ela vai entrar às sete e meia da manhã na escola e vai sair meio-dia e quinze. Antes ela saía, eu acho que cinco ou dez por meio-dia. E as vans são, eles passam nas escolas, mais ou menos esse horário, não é? Aí eu fui atrás do rapaz que sempre levou minha filha. Ele falou, Salsicha, eu não posso te atender esse ano. Porque quinze minutos para mim, eu já vou estar lá no bairro entregando os alunos. Não tem como eu voltar lá para buscar a tua filha ou algum outro. Eu falei, mas você sabe quem vai fazer esse outro horário? Aí eu fui atrás, eu acho que o Ney... É o Ney, 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 Ney! Estou esperando a sua resposta. Então eu só estou orientando os pais porque pode acontecer com você, com o seu filho, o que está acontecendo comigo. Porque vai mudar o horário da escola. Por causa desse negócio aí do ensino novo aí, que vai entrar em vigor a partir desse ano. Então eles vão sair um pouquinho mais tarde, dependendo da escolha que foi daquela série, entendeu? Então ligue na escola, questione para saber o horário, principalmente que é do nono, primeiro, segundo e terceirão. Beleza? Para você não levar uma surpresa que a hora que você for falar assim, ligar para o carnaval e falar, ó, eu não posso atender nesse horário. Então já estou avisando antes. É nóis? Valeu? Tamo junto. Um abraço para o povo das vans. E vamos cuidar da nossa molecada. E vamos cuidar da nossa meninada. Vamos lá, vem comigo. Coloca imagem para mim aqui. Notícia que vem de Campo Mourão. Alô, Campo Mourão. Obrigado pela audiência aí, ó. Correria. Sim, Campo Mourão. Olha a imagem.